É, realmente segunda-feira é muito complicado mesmo Esse aqui escapou do final de semana E aí Magão? Pega ele aqui para soltar Esse aqui escapou da panela no final de semana Pega no dedão, hein? Pera aí menino Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Tem uma força viu, mano Boa Magão! Escapou também da panela, né Magão? Vou soltar ele lá no mangue ali É uma fêmea? É uma fêmea, só que não está alvada não Rapaz, teve sorte, hein Magão? Se fosse outra aqui era para panela, né? É, ela é boa Segunda-feira é sempre complicado Vamos lá, fazer esse sacrifício aqui Soltar o garoto aqui, ó Guayamum Estou indo agora soltar ele lá no mangue ali, ó Lá no finalzinho ali Tem que beirar todo o rio aqui Beirar todo o rio Maceió para deixar ele lá no final ali Mas vale a pena Não é não garoto? Hoje segunda-feira eu vim aqui dar uma caminhada na praia E aí o meu amigo Magão ali estava fazendo ali a limpeza da rua e me chamou, ó Estava bem no corredor ali que dá acesso à praia, ó Rapaz, parece que é um chama, viu? Onde eu ando, cara? Tem esse tipo de situação aqui Isso é bom, viu? Os animais Vamos soltar, vamos soltar Deixar ele lá no finalzinho do mangue ali Já estou beirando o rio aqui Está em torno aí de 700, 800 metros De onde eu vim até o mangue lá Vamos soltar o bichinho Uma fêmea, viu? Já estou quase chegando aqui, pessoal Aqui em meio a essa vegetação aqui Tem um córrego Tem uma vala onde tem muito aratu Aquele caranguejinho vermelho E eu vou soltar ele lá, junto dos aratu Beleza? Tá aí, galera, cheguei aqui no córrego É tipo uma área aqui em Lamacento E vamos soltar o garoto aqui, ó Os aratu, fica bem aqui os caranguejinho vermelho, ó Vamos lá, vamos soltar ele aqui, ó Vamos soltar ele mais pra dentro da mata aqui Fica mais fácil dele se esconder, né? Lá, garoto! Missão cumprida! Uhul Tchau.